Olá pessoal tudo bem mais um vídeo aqui para vocês hoje eu vou mostrar um plantio de capinha sul para você que nunca viu hoje estou aqui trazendo mais um vídeo desse capim pessoal conhecido como capinha sul tem aqui duas ruas capim já está bem criado bem grande aqui tem duas ruas dele olha aí para vocês verem e ali embaixo tem mais um pouco eu vou mostrar para vocês ali tem mais um pouco pessoal deixa eu mostrar isso aqui olha o tamanho desses pés de capim está bem criado foi plantado mais capim em outro espaço do terreno do outro lado e quando estiver nascendo eu volto para mostrar aqui para mostrar para vocês pessoal como eu disse são duas ruas de capinha sul vou mostrar aqui o tamanho da rua ela começa daqui vai até ali no final pessoal olha aí para vocês verem o famoso capinha sul serve para ração para o gado para fazer silagem e essa aí turma e olha aí com os pezinhos novos aqui essa parte aqui que vocês estão vendo foi a parte onde foi tirado as mudas para plantar do outro lado pessoal no outro terreno assim que nascer lá e volto aqui para mostrar para vocês essa aí turma tem essas duas ruas aqui e tem mais ali embaixo que eu vou mostrar para mostrar para vocês agora acompanha aí se você ainda não é inscrito no canal se inscreva deixa seu like compartilhe com os amigos dá uma fortalecida aí deixa seu joinha hoje estamos mostrando esse capinha sul tem mais um pouco ali tem aqui um pé de banana vou mostrar o restante do capinha sul logo ali embaixo olha pessoal que beleza de pé de feijão milho banana aqui tem de tudo um pouco o tamanho desse pé de milho tem pé de abóbora também machixe até produzindo já o machixe aí olha aí pessoal mais e aqui tem mais duas ruas e aqui tem mais duas ruas do capinha sul pessoal e como vocês estão vendo aí e são quatro ruas mais quatro ruas carregada de capim para fazer ração para dar pulgado e daqui vai para o direto por silo pessoal mói deixa guardar lá para o período da seca quando a comida tiver quando o capim tiver pouco aí tem um capinha sul para ajudar na alimentação do gado ali atrás como já mostrei para vocês são o capim azul capim azul pessoal para você que não conhece o capim está aí para fazer ração para o gado é isso aí turma o vídeo de hoje é esse espero que vocês tenham gostado até o próximo vídeo tchau